Hoje é 24, tô por aqui, eu estressadinho, em algum lugar do Brasil, vida na vida, estressadinho, solto som. Por aqui, meu amigo João ali, rapaziada, tá tudo por aqui, vida na vida, tô por cá, estressadinho, tá aqui pegado. A galera já tá indo embora, acabou nos cabocos por ali, e tô pegado. Olha lá, rapaziada aqui, capando as peças, e aí junta por aqui, vô, cuida. Deu o último aí, meu filho, bora, solto som.